e aí galera do youtube desse vídeo na área hoje eu vou mostrar aqui pra vocês aqui a máquina que utilizei para fazer a limpeza do sistema de arrefecimento lá do uso enquadrado no caso já fiz a o vídeo lá só que eu queria mostrar um vídeo a parte de como você vai fazer a marca tá aqui foi utilizada que algumas peças ele já tá com mangueiramento todo que eu usei mesmo é de jardim não tive nenhum problema ainda com ela aguenta a água quente mas não é muito recomendável recomenda-se uma mangueira mais grossa né mas ela tá suportando aqui tá utilizado aqui no kit três resistos tá para ter um pleno controle na troca de do da água ou do líquido de arrefecimento para fazer a limpeza então a gente começou por aqui aqui antes ele não tinha essa peça aqui de controle da da pressão tá ele era ligado aqui diretamente aqui por uma união e depois foi trocada por essa peça aqui que eu consegui de uma bomba essas bombas de poço artesiano onde ela uma bomba que joga o ar e a água sobe né então eu consegui instalar aqui aqui e funciona de boa tá então foi colocado ela aqui foi colocado essa união aqui de plástico como aqui não recebe água quente então aqui pode ser de plástico tranquilamente então foi instalado aqui nesse regulador de pressão que foi instalar diretamente aqui no no registro tá já aqui no registro depois do o registro ele tem uma união tá onde tem uma rosca para cá e rosca para cá foi adquirido aqui um tê de metal a união também de metal fonte de metal com mais uma união aqui a também de metal rosca para cá rosca para lá e foi adquirido um bico para cá para a gente poder ligar a mangueira que essa mangueira aqui ela vai direto para o reservatório tá para a entrada do reservatório daquela mangueira que fica entre o radiador e vai para o reservatório então essa parte que ela vai para o reservatório depois dela a gente tem outra união também rosca para cá rosca para lá com mais um um registro tá com mais uma união rosca para cá rosca para cá rosca para lá e mais um tê tá que também tem outra união aqui e tem mais uma ponta para poder ligar a a mangueira tudo em metal que já essa aqui ela vai direto para o radiador tá para que a água circula circule e faça parte do sistema tá então a água ela vai vir no radiador tá vai passar por aqui e vai jogar a água no reservatório onde vocês vão ver no videozinho então aqui já chegando no final ele tem mais outra união tá mais um registro tá que esse vai controlar de você manter ele fechado ou aberto para sair a água do sistema que a gente coloca no balde ele tem mais uma uniãozinho aqui com mais um bico para adaptar uma mangueira tá e o e a máquina é essa é bem simples de montar se vocês pegarem conforme o vídeo ou vocês levarem uma foto desse esquema aqui acredito eu que no material construção o cara consiga e montar para você então lembrando que aonde pega água quente é importante que seja tudo em metal tá aqui como ele não recebe pega água quente ele pode ser de plástico tá mas o bom que seja tudo em metal e ver obtém a vedação né passe um velho da um velho aqui um aquelas fitas que eu esqueci o nome não sei se é teflon esqueci o nome agora vai evitar vazamento de água tá pra ficar tudo certinho essa máquina aqui vou dizer novamente a foi o dia que eu digo velocímetros que criou apenas copiei dele tá porque eu achei interessante para poder fazer manutenção em casa do do meu veículo não precisa levar em outro lugar a uma coisa que eu mesmo possa fazer em casa então eu pedi ajuda dele lá ele só apenas disse para mim para tirar uma foto né do vídeo tal para poder montar e eu consegui montar essa máquina aqui que me ajudou bastante na limpeza no meu quadrado e agora está lá rodando feliz e contente tá então é isso aí é um vídeo bem breve para mostrar a minha máquina e não gastei muita grana nisso aqui tá assim para gastar aí talvez aí no máximo até 100 reais R$ 80 aí foi mais ou menos que eu montei a minha máquina tá com todas essas peças aqui não contando com a mangueira tá e fiz a máquina e funciona super de boa sem sem frescura tá restante aí vocês vão ver no vídeo hoje hoje que eu fiz a limpeza que ele ficou meio grande mas dá para ter a noção de como funciona a a marca beleza então se você quiser montar só mostrar aí para o cara aí o da material construção aí que ele vai te ajudar a montar e você ver meu vídeo aí ou ver do Diego lá de como funciona a máquina é bem legal tá então se gostou do vídeo aí deu um gostei aí tá qualquer dúvida pode botar aí no comentário aí a gente pode responder lembrando que tem alguns comentários que estão sendo vinculados que é o é o que me diz ali no youtube que eu não consigo ter opção de responder então a galera que eu não tô respondendo aí desculpe mas eu não tenho opção de responder só tem opção de curtir aqueles que eu tenho opção de responder eu clico lá no responder lá respondo para a hora beleza então não fiquem bolados comigo não então valeu é aquele abraço se inscreva-se também aí no meu canal aí para receber atualizações aí de novos vídeos valeu aquele abraço